Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos, hoje estou acompanhado de Camila Massuda Garcia. Você esqueceu o nome, mas serve, serve. Camila Ferreira Massuda, Mila Massuda. Peraí, quantos anos vocês têm de casado? Nós temos de casado. A gente está junto desde 1999. A gente está junto desde 8 de setembro de 99. Aí nós nos casamos em 2004. Ou seja, uns 25 anos. A gente tem 24 anos juntos, a gente vai fazer 25 ano que vem. E você esqueceu o sobrenome da sua esposa em rede nacional? Sabe por que eu esqueci? Vou dar uma justificativa. Tá demais. Eu esqueci, mas a melhor justificativa é, porque ela nas redes é Mila Massuda. Então é nome artístico. Tem nome artístico. Nome artístico. Mila Massuda. Por exemplo, eu sou Carlos Ruas, mas na verdade meu nome é maior que esse. Não é Carlos Ruas, é maior que esse. O único que tem o nome que não tem como ser artístico sou eu. Meu nome é Emílio Garcia e é só isso. Não tem mais nada ali no Garcia? É só Emílio Garcia. É simples, é prático, compacto. Mas tem um problema que eu já explico. Mas daí a Mila virou Mila Massuda. Tá certo. E o Massuda é melhor que Ferreira, Mila Ferreira. Isso. E é melhor que Garcia. E é melhor que Garcia. Essa é a briga. Esse é o ponto. A filha de vocês, como é que é o nome da filha? Helena Massuda Garcia. Ah, então não teve briga aí. Não, não teve. Não, aí não teve briga. Não, tudo tranquilo. Mas quando eu fui pensar no meu nome de publicação para escrever artigo científico, imagina lá no buscador. O que é mais fácil? Camila Massuda ou Camila Garcia? Quantas Camilas Garcias existem no mundo, entendeu? Deve ter mais do que Massuda. Exato. E aí eu preferi deixar Camila Ferreira Massuda sem o Garcia. Ah. Então o nome que aparece nas minhas publicações é Massuda, vírgula, KF. Três sobrenomes você tirou do seu marido. Tirei. Que na verdade é uma discussão que a gente pode ter em um segundo momento do porquê que mulheres recebem o nome de seus maridos tradicionalmente. E é uma discussão que a gente pode ter em outro momento com vocês dois e fazer um Casos de Família! Família! Exatamente. Na verdade eu sou o cabeludo! Olha só. Emílio tem um segredo pra falar pra ela que isso iremos revelar daqui a três horas de programa. Exato! E vamos ficar... Qual é o segredo? Exato. E vamos trazer familiares pra falar deles. Exatamente. Na frente deles. Exato. Tragam suas cadeiras de isopor. E esse Casos de Família é patrocinado por Insider Store, Carlos Uaz. E aí eu encontro um problema na minha vida, Carlos Uaz. Qual? Vou pra eventos de final de ano. Estamos chegando agora no final do ano. Sim. Vou pra eventos de final de ano. Olho para o meu armário, o que que eu tenho? Duas cuecas furadas, uma camiseta desbotada e uma meia desbeiçada. É sentimento pelas suas roupas. É nostálgico, né? Ter a sua roupa furada. Sabe o que me entristeceu? A risada da Camila. Porque mostra que isso é verdade. E ela passa por isso todos os dias. Me olhando, né? Como é passar por esse transtorno, Camila? Fala comigo agora. Eu vou lá. Um transtorno. Emílio. Me arrumo toda pra sair. Olho pro lado e como é que tá o Emílio? Camiseta manchada, cueca furada e meia desbeiçada. É impressionante. Parece que a meia chega. Sabe quando você desbasta a meia e ela fica parecendo aquela... Fica sambando o tornozelo ali na meia? Quanto mais tempo passa, mais a gente vai dando um dane-se, assim. Eu tô nem aí porque a sociedade vai querer falar de mim e me julgar. Eu tô... Dane-se, sabe? A gente se preocupa menos com a vaidade. E aí, sabe qual que é a solução que a Insider apresentou? Como? Você pode se dar um presente. Olha só. Então, eles montaram lá os starter packs, duas camisetas, cueca e meia. E aí, você vai lá e compra. É. O dia que você vai sair com o seu namorado, você pode usar o seu kitzinho ali pra experimentar e ver se você gosta. E se você gostar, você pode comprar mais coisas, se te apetecer. Então, esse ano, você já tá preparado? Já. Agora vai ter que... Agora eu vou ter que usar uma camiseta que não desbota. Vai ter que... Nossa, que horror. Vou ter que usar uma camiseta da Insider que não desbota. Que não deixa perdido. Faça isso pela sombra. Que não amassa. Que não amassa. Nossa. E se você clicar no link aqui embaixo, Camilinha, você tem 12% de desconto. Boa. Boa, não é? Mas tem uma outra coisa que eu gosto, que é legal de dizer da Insider. Como todas as empresas, mas na Insider, isso é um processo muito mais rápido, existe a chance de você comprar o produto e, ah, sei lá, não é tão legal quanto eu imaginava. Em cinco minutinhos, você vai lá na Insider, seguindo os prazos legais, você tem um tempo pra fazer isso, e você pode devolver o seu produto se você, por acaso, não gostar. Então, é só você entrar ali, cinco minutinhos, você preenche os dados, você pode devolver os produtos e resolve o seu problema tranquilamente. Erra o tamanho. Exato. Quer não se frustrar nesse Natal, se dê um presente. Exato. Se dê um presente e vá bonitinho pra festa. Perfeito. Ou fique bonitinho sozinho em casa também, que é uma possibilidade. Olha, eu já tenho bonezinho. Camisetinha. Camisetinha. Calcinha. 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 Tá com a bumbum fresquinha? Tá? Ah, então tá bom. Eu também já tinha um. Tem camisetinha, calcinha. Boa, Carlos. Só falta o bonezinho. Boa, boa. Mas você ganhou o bonezinho também hoje. Ganhei. Você ganhou o bonezinho, você não está usando. Não, eu já tenho o verdinho. Camarada. Então, clica no link aqui embaixo, dá uma olhada. Se por acaso você precisar de algum produto, se dê um presente nesse final de ano. Certo? Perfeito. Sucesso? Sucesso. Camirinha, o que nós vamos falar hoje? Hoje a ideia é falar sobre alguns equívocos científicos. Trabeços. Equívocos em que sentido? Não é no sentido de desonestidade? Não, não é no sentido de desonestidade. A ideia é que, às vezes, a gente, na história da ciência, até a ciência se consolidar como ela é hoje, com o método científico, a gente passou por uns percalços aí, né? Aí a gente achava que as coisas funcionavam de um jeito, testava de uma forma não tão legal e caía em erros. Inclusive, a gente tinha, em alguns momentos, umas dificuldades técnicas. Exato. A gente não tinha como testar porque não tinha o equipamento para testar aquilo. Vocês estão querendo dizer que a ciência perfeita, a ciência arrogante, que sempre está certa de tudo, vocês estão dizendo que ela erra, que ela assume seus erros? A gente está dizendo que a ciência não é perfeita, que a ciência não é arrogante, que a ciência, de verdade, filosoficamente parte de um princípio básico de que ela admite que pode estar errada. Olha só. Exato. Olha só. Que aquele conhecimento é válido até um conhecimento posterior surgir que desminta aquele conhecimento. E aí a ciência, como ferramenta humana, está totalmente disposta a falar, ah tá, essa ideia aqui ela já não explica mais esse fenômeno, agora eu tenho essa ideia que explica esse fenômeno melhor. Exatamente. Essa é uma característica. Inclusive, para identificar o pseudocientista, alguém que não segue a ciência, mas diz que ele segue, é quando o cara diz que ele tem certeza de alguma coisa. Então, é muito legal desmistificar isso, porque muitas pessoas têm imagem de que a ciência, até que eu fiz o pseudo aqui, né? Então, é porque é a imagem que muitas pessoas têm, muitas pessoas têm essa imagem, que a ciência é perfeita, tem certeza de tudo, que é uma imagem justa, na minha opinião. Porque se a pessoa entendesse como a ciência funciona, ela é a que mais se autocritica, ela é a que mais se autocorrige baseada em seus erros. E é por isso que ela é tão bem lapidada, né? Porque a gente sempre está se autocorrigindo para evitar que esses erros ocorram novamente. Exato. E estamos hoje aqui, 200 anos de correções, correções, até, é tipo um bloco de mármore que vai construindo uma obra e a ciência está sempre se lapidando, lapidando, lapidando. Talvez a gente nunca chegue à perfeição da obra, mas a gente está tentando escavar e chegar lá. Exato. Então, é muito legal isso. E é legal pensar que o conhecimento humano sobre as coisas, o conhecimento científico, ele é um trabalho em grupo. Então, é a somatória de várias descobertas com experimentos que alguns são questionáveis, outros nem tanto, mas é a somatória dessas coisas que vai fazer com que a gente tenha um conhecimento mais amplo e mais profundo sobre algumas questões. E a primeira delas é... De onde vem a vida? De onde vem a vida, Camila? Você vai responder isso, Camila? A origem da vida? Não, acho que não é a origem da vida. Não, não é tanto a origem da vida, mas... A primeira delas é a origem da vida, mas vem da ideia da origem da vida, porque assim, a galera estava muito pensando, por sempre, acho que isso sempre permeou o imaginário humano de onde surgiu a vida, como a vida surgiu. E aí muita gente confunde assim, a origem das espécies do Darwin, ele não vai falar de origem da vida, ele vai falar como surgem novas espécies. Você está querendo dizer que quando a gente defende evolução, evolução por evolução, a gente não está falando do primeiro organismo que surgiu no planeta? Não. E que quando um pseudocientista fala de evolução e relaciona com o Big Bang e relaciona com o primeiro ser vivo que apareceu no planeta, ele está fazendo uma bela de uma confusão de conceitos para explicar aquilo? Exato. Não, imagina assim, tinha muita gente pensando em muita coisa, né? O Darwin estava lá tentando entender por que existia essa diversidade de formas e de organismos, e ele estava querendo saber de onde vinham as espécies, como surgiam as novas espécies. E tinha um monte de pesquisador pensando nisso. Mas também tinham pesquisadores que estavam pensando como que a vida surgiu, de onde vêm as coisas vivas. E antes até de se pensar do surgimento da primeira coisinha viva na história do nosso planeta, tinham os caras falando, ó, estou vendo aqui uns negócios e acho que assim, ó, vida é um negócio que surge. Que surge. Que surge. Espontaneamente. Espontaneamente. Vida espontânea. Tá ali um monte de coisa que não é vida. Tá ali um monte de coisa que não é vida. Que não é viva. Ó, descobri aqui a receita para fazer rato. Hum, como... Me explique, Camilinha. Qual que é a receita para fazer rato? Vou ensinar. Receita para fazer rato. Você pega lá uma caixinha, põe lá uns pano velho, um papelão, deixa no cantinho, joga uma comidinha para... De repente vira rato. Espontaneamente. Espontaneamente. Temos ratos. É interessante dizer disso, em primeiro lugar, que existiam receitas mesmo. Se você procurar alguns livros da Idade Média, você vai ver alguns livros que eles estão discutindo essa origem da vida. E ele vai falar, quer criar rato? Pano sujo, queijo, não sei o que lá, cria rato. Aí quer criar pomba, não sei o que lá, cria pomba. E assim por diante. Você vai criando os organismos. Quer criar mosca? Quer criar mosca? Aí o que eles tinham lá? Ah, os corpos, né? Coisas em decomposição. Sim, carne podre, né? Isso dava origem a larvas. Aquilo se transformava em larvas de mosca. Sim. Você tinha esses mecanismos, essas fórmulas para criar as coisas. Então, assim, com o método que eles estavam usando, estava funcionando mesmo. Era assim mesmo. Aparecia a mosca. Aparecia a mosca. E repetia, né? E repetia. Era replicável, inclusive. Era replicável. Mas daí vem os outros caras e ficam assim, pera lá. Vamos pensar bem nesse método. Vamos isolar algumas coisas aqui, algumas variáveis. E aí, 1668, tem o... Francesco Redi. Francesco Redi. Que ele fez um experimento com os potinhos. Que ele pegou dois potinhos. Bem, já que a mosca surge espontaneamente da carne podre, as larvas que viram mosca. Então, vou fazer um teste. Vou pegar um potinho com... Dois potinhos de carne podre. Só que um eu vou tampar. E o outro eu vou deixar aberto. Conclusão que ele teve. O potinho que ficou aberto, realmente, deu larva e deu mosca. Porém, o potinho que ficou fechado, não aconteceu nada. Não surgiu uma vida espontânea ali dentro. E aí, ele começou a desconfiar que talvez, na verdade, a vida viesse da vida. Que a mosca... Ele começou a teorizar isso. Que a mosca botava o ovinho ali e do ovo surge a larva e que surge a mosca. Então, é um ciclo. Não é espontâneo. E esse foi um dos primeiros testes que fortaleceu essa hipótese. Que evidenciou de uma forma concreta que isso... Que a vida espontânea podia ser uma coisa refutável. O que eu acho mais interessante desse experimento, que começa essa linha de pensamento. Que depois vai ter uma série de experimentos feitos por vários pesquisadores tentando entender como isso acontecia. É que, em primeiro lugar, esses caras tinham uma dificuldade muito grande de entender hereditariedade. Então, como que você juntava moscas e esse ciclo que você falou... Ninguém entendia direito como isso acontecia. Como que os bichos deixavam descendentes. Então, por exemplo, a gente não entendia como funcionava a nossa hereditariedade. A gente entendia que as pessoas transavam e que de vez em quando engravidavam e que isso dava origem a filhos. É não, hereditariedade é um negócio que é lá pra 1800 e tralala que a gente vai começar a ter alguma coisa. Alguma ideia do que tá acontecendo. Depois de Darwin, depois do Mendel, que o Mendel já dá uma salpicada ali, mais pra frente... A gente já tem no século XX hereditariedade, né? Exato. E a outra coisa que eu gosto de perceber é que o cara faz assim, ele coloca num potinho fechado, num potinho aberto, e a conclusão dele é, tem alguma coisa acontecendo. Ele não sabe o que tá acontecendo. Ele não tá vendo o que tá acontecendo. Mas ele sabe que não é geração espontânea. E tem alguma outra coisa acontecendo. E o legal desse experimento do Heddy foi realmente enfraquecer essa hipótese da geração espontânea. Então enfraqueceu pra caramba essa ideia. Mas daí vem um inglês, John Nidham, 1740 e pouco, 45. Ele foi lá e falou, não, pera. Aí você explicou uma coisa pra bicho grande aí, pra uns organismos grandes. Mas acho que pra micro-organismo não é bem assim, não. E aí o Nidham foi lá, pegou umas soluções nutritivas. Eles usavam muito caldo de carne, né? Que depois ia ser usada depois de novo. E aí ele fez lá vários frasquinhos. Aqueceu esses frasquinhos. Deixou lá fechadinho com rolha. E ele viu, depois de um tempo, que ele aqueceu acho que por 30 minutinhos. E aqueceu lá e depois foi ver o que tinha. Aí ele viu que tinha um crescimento de micro-organismos. Mesmo esquentando, crescia micro-organismo esse cara. Exato. Aí ele falou, ó, tá vendo? Aqui pra micro-organismo é geração espontânea. Aí ele fala, pra mosca não é. Mas pra esses outros negócios aqui que eu não entendo é geração espontânea. Rolou isso. O pessoal ainda tentando defender... A geração espontânea. Então, peraí, tá bom. Daqui pra cá não tem, mas daqui pra cá ainda tem. Ainda tem. Olha, uma resistência ainda do movimento, né? É, porque ali eles estavam começando ainda a descobrir micro-organismo. Era assim, o comecinho do uso do microscópio. A galera ainda estava abrindo os olhos pra esse mundo que até outro dia... Um mundo desconhecido. Era o fundo do oceano, né? O mundo é esse. Era um mundo imaginário. Era um mundo invisível. Mas com a ajuda do microscópio, com o desenvolvimento e o avanço das técnicas microscópicas, eles começaram a entender melhor. Mas nessa época o cara falou lá, o tal do Nietzsche, mandou essa de... Não, gente, pra micro-organismo é geração espontânea. Aí vem o Spallanzani, acho que é um italiano, ele vai lá e fala, não. Não, 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 não. Esse negócio aí não tá certo, não. Vamos fazer de novo. Só que vamos fazer assim, ó. Vou ferver. Ele ferveu um tantão lá. Deixou esses caldinhos nutritivos fervendo por um tempão. Aí uns ele fechou com rolha. Que nem o outro. Que nem o Nidham. E outros potinhos ele fechou mais hermeticamente. De um jeito bem fechadinho. Nos com rolha, que ainda ficava meio... A rolha é porosa. A rolha é porosa. Uma coisa não tão bem fechadinha. Realmente, ele viu crescer lá as melecas, as plaquinhas lá de micro-organismo, os funguinhos. Mas, nesse hermeticamente fechado, não crescia. E aí o que ele pensou? Olha, então... Não, pra... De novo. Não é geração espontânea. Aí o Nidham muito do... Tem alguma coisa no ar que tá influenciando nisso. A gente não sabe direito, mas tem. O Nidham muito do danado querendo lá falar... Não, gente, ó... Eu ainda apoio a minha hipótese de que, pra micro-organismo, é geração espontânea. Eu acho que o Spallanzani ferveu isso demais e matou a força vital. É, realmente. Ele matou os micro-organismos que tinham lá. Mas o Spallanzani não conseguiu rebater isso. E aí ele ficou assim... É, não... Mas é que tinha que ter micro-organismo. Eu matei os micro-organismos. Não, você matou a força vital que tinha lá no caldo nutritivo. Isso não explica. Mais pra frente, vem o Louis Pasteur, que fala... Ah, não, gente, agora vamos tirar... Vamos fazer isso direito. Vamos fazer isso aqui direito. Vamos fazer isso aqui direito. Vamos pensar num experimento bem pensadinho, bem bonitinho, que eu consiga resolver. Certo? Exato. E aí o Pasteur vai montar o seu experimento clássico do frasco com bico de cisne. Pescoço. Com pescoço de cisne. Ok. Não é bico de cisne, é pescoço de cisne. É que o pescoço do cisne tem aquele formato em S. Tá aqui na tela, inclusive, pra vocês verem como é esse frasco. Por isso que é o nome... Por isso que é esse nome. Então, o que Pasteur fazia é que Pasteur trabalhava com uns balões de laboratório. Aham. E depois que ele esquentava esse balão, então ele pegava o balão, colocava o caldinho de carne, colocava aquilo pra ferver, ele queimava, ele esquentava o vidro da ponta da boca do balão e ele formava um pescoço de cisne em S. Tá. Certo? Certo. Por quê? Porque daí isso ficava comprido e ficava bem fininho, porque você vai esticando o vidro, o vidro ele vai afinando, ele vai formar um capilar e vai ficar mais fininho. Tá. Então, o que Pasteur deduziu é que se ele conseguisse ferver esse líquido e montar essa estrutura, ele ia isolar as bactérias, os micro-organismos, esse líquido que ele tava fazendo do ambiente. Então, ele fazia três testes. O primeiro teste, ele quebrava o bico, então ele expunha o líquido pro ar. Tá. O segundo teste, ele não fazia nada, ele deixava lá, ali dentro. E o terceiro teste, ele virava o líquido, o líquido ocupava o pescoço e daí depois ele voltava, certo? Então, qual que é a hipótese que o Pasteur levanta? No que ficou fechado, como não tem contato com o ar, ele não vai ser contaminado pelas bactérias e não vai crescer micro-organismos. No que ele quebrou, vai entrar em contato com o ar e vai contaminar e vai crescer micro-organismos. E no terceiro, as bactérias, elas entrariam até a ponta do biquinho. Então, a hora que você coloca o líquido e volta, você contamina também. Ele chegava a esterilizar o pescoço? Porque eu achava que ele esterilizava o pescoço. Então, assim, não matou, ele não ferveu a ponto de matar a força vital que o outro lá tava falando. Ele faz isso num segundo momento, porque daí o experimento dele começa a receber críticas e aí ele começa a pensar em como deixar esse experimento cada vez mais refinado. E o que o Pasteur consegue mostrar com esse experimento é que ele esterilizava esse meio e que existia uma contaminação. Essa contaminação vinha de fora, era uma contaminação externa. Então, é meio que uma versão refinada pra micro-organismos do experimento com carne. E assim ele conseguiu refutar de vez a vida espontânea? Ele monta um experimento mostrando que, inclusive, pra micro-organismos, não existe geração espontânea. Se você matar todo mundo que tá no ambiente, que ele faz isso esquentando, e esse ambiente continuar isolado, a vida não vai surgir ali nunca. Porque a vida não surge do nada. A vida precisa vir de algum lugar e ela vem da contaminação do ar. Refinou o experimento e deu o golpe final, que finalizou esse conceito da vida espontânea na história. Exatamente, é isso que ele faz. E aí o que a gente acha interessante é aquilo que a gente tava falando antes. Os pesquisadores anteriores, eles levantavam hipóteses, construíram experimentos e testavam essas hipóteses. O que a gente faz como cientista, como ciência, é tentar entender, em primeiro lugar, se a hipótese é válida. Então a hipótese é, a vida surge espontaneamente ou não surge espontaneamente. E era uma hipótese válida. A gente tinha uma ideia de que surgia espontaneamente. Com as premissas da época? Era super válida. E aí o segundo passo é, a gente cria um método pra testar isso. O que o Pasteur faz, o que o Redi faz, é olhar pro método que esses caras usaram e falar assim, Opa, esse método não tá legal. Vamos fazer um método mais refinado pra ver se aquilo que você testou se confirma mesmo. E como a ciência é maravilhosa em decodificar o mundo que a gente vive. Porque você que tá assistindo pode pensar, ah, mas claro que mosca não surge do nada. É óbvio. Porque isso é recente. E se não fosse pela ciência, até hoje a gente estaria achando que mosca surgiu do nada. Porque nos últimos dois mil anos, as pessoas achavam isso. Você, de dois mil anos pra trás até duzentos anos atrás, acharia isso. Exato. Porque era o pensamento da época. E se não fosse por um sistema de testagem, que hoje chamamos de ciência, de método científico, a gente não teria esse conhecimento que a gente acha óbvio. Porque alguém já descobriu que dois mais dois é quatro. Então por isso que a gente acha óbvio. Mas enquanto alguém não descobre isso, nem sempre é tão óbvio assim. Exato. Então olha que legal. E é bem legal porque assim, sabendo que, tá bom, a gente tinha essa teoria, que na verdade era uma hipótese da abiogênese, da geração espontânea, agora ela não é mais válida, ela foi refutada. E a gente tá partindo da teoria da biogênese, que vida gera vida. Vida gera vida. E quando a gente vai lá pro Darwin, 1859, com a origem das espécies, ele começa a discussão dele falando, ó, a partir da vida. Já que vida gera vida. Desde que a vida surgiu, não sei como aqui, né? Desde que a vida surgiu, como que surgiram as novas espécies? E olha que legal que é uma peça de quebra-cabeça encaixando na outra. Exato. É muito legal. É muito legal. Vão vir, depois do Pasteur, outras pesquisas, outros testes e experimentos, pra daí tentar entender como a vida surgiu lá na Terra Primitiva. que vão tentar simular, tem uns escorrega ali, mas acho que esse a gente deixa pra um outro episódio. É, eu também acho. E daí a gente fala do Oparin, do Haldane. Perfeito. Mas eu gosto muito dessa ideia de... Tá, Emílio, então você quer dizer que pode surgir, por exemplo, uma nova hipótese pra ser testada em relação a como novas espécies surgem. Claro que pode. Pode surgir. É, a gente tá em constante pesquisa. A gente tá em constante pesquisa. Sempre em constante refinamento. Novos equipamentos. Então, por exemplo, a hora que a gente coloca o James Webb no espaço pra tirar novas fotos do espaço, é previsto, é esperado que a gente descubra coisas que a gente não sabia antes e que vai pegar as nossas ideias de dois anos atrás e vai falar assim, ó, isso que a gente achava tava errado. E pra ciência, tá tudo bem. Na verdade, não é que tá tudo bem. É que dá hora que a gente consegue fazer isso. Que dá hora. Então a ciência está em alto refinamento infinito, digamos assim. E o que nós temos hoje, o resultado disso chama-se método científico. Que é o que a gente tem de mais moderno, digamos assim, que foi refinamento atrás de refinamento. Pra chegar nessa equação maravilhosa. Que faz com que, de irredir até hoje, em poucos séculos, a gente estivesse já mandando o homem pra lua. Exato. Porque a gente começou a testar as nossas deduções. E uma outra coisa que eu queria ressaltar de importante, a gente falou aqui, o legal que a gente falou de uma escadinha. A gente falou uns três, quatro cientistas aqui, que um foi complementando a obra do outro. E mais importante do que saber algo, é saber a sua jornada. Porque se a pessoa não entende a jornada, se alguém chega assim, ah, a terra é redonda, ponto. O jovem pode pensar, ah, mas por que que é redonda? Pra mim é plana. Eu posso falar, a terra é plana, ponto. Como se fosse crerinha. Então, quando você entende a jornada que existe por trás dessa afirmação dela ser redonda, quando você descobre, desde a Grécia Antiga, de Eratóstenes, até Idade Média, até Ptolomeu, até Kleper, até Galileu, quando você vê esses cientistas, essas mentes maravilhosas, maravilhosas, um encaixando uma peça no quebra-cabeça do outro, e essa escadinha sendo acrescentada e crescendo, todas essas grandes mentes trabalhando nessa quebra-cabeça, mesmo que eles não tenham convivido na mesma época. Quando você tem essas mentes geniais, que não precisavam estar na mesma época juntos, porque um tinha contato com o trabalho do outro, então é como se, simbolicamente, eles estivessem na mesma mesa trabalhando, e o encaixando numa peça de quebra-cabeça e pá, 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 e é tão fantástica essa estrada, e chegando no resultado final, pra alguém chegar e falar, ah, mas eu acho que é plana, é porque essa pessoa desconhece essa estrada. Então, assim, é importante, se você quer apreciar a ciência e conhecer a ciência, que você conheça a jornada. O mais legal é não saber necessariamente o que sabemos agora, mas como chegamos até lá. Isso é o mais legal de saber, de compreender. Esperamos que vocês tenham compreendido essa questão da jornada, a importância disso, como saímos da vida espontânea pra vida gerando vida, que acho que é um ótimo exemplo pra simplificar essa jornada, e esperamos que você, apreciador de ciência, conheça outras jornadas, que é muito encantador, é muito fascinante. Certo? E este foi mais um Três Elementos. Camila, o que você achou, minha querida? Não, eu acho essas histórias muito legais, porque faz a gente entender quais foram os caminhos, dessa sobreposição de ideias. Como você falou, é um trajeto muito legal, que nem sempre, às vezes a gente conta, e parece que estava todo mundo feliz, concordando com tudo. Mas tiveram vários enroscos, várias briguinhas. Era um super cat. Era um test box entre os pesquisadores. E é legal até pensar que, antigamente, a gente não tinha a comunicação científica que existe hoje. não tinha essas revistas científicas que todo mundo tinha acesso. Era bem mais... Até assim, na época que eu fazia graduação, ou pós-graduação, era muito difícil ter acesso a algumas revistas. Era mais assim... Porque a gente tem acesso dentro da instituição de ensino, que são revistas caras. Mas antes, então, dependendo do quanto a gente vai voltar, Ah, meu Deus, os cientistas não trocavam figurinhas. Isso é uma coisa muito recente. E imaginar que, ainda assim, há essa sobreposição, há algumas... Não só uma sobreposição, mas uma junção de ideias. Isso é legal demais. Então, você não teria ganhado esse conhecimento se você não estivesse acompanhando os três elementos. Camila Massuda, Carlos Ruas, e Emílio Sem Calças, no banheiro. Filma ali, né? Tá um momento, um momento, um minuto de silêncio, do companheiro Emílio, que saiu correndo. É isso, Ronito. É isso. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo, e muito obrigado a Insider, que nós estamos aqui com nossas camisas da Insider, com roupas de baixo da Insider, e apoie a ciência, apoie os três elementos, e apoie quem apoia os três elementos. Tá certo, gente? É isso aí, e muito obrigado a todos vocês. Até o próximo episódio. Desculpa. Mais um tinha... Mais um tinha o... Ele saiu correndo agora. Não, pera. Eu estava no monólogo. Eu estava no monólogo aqui, sensacional, assim. Puta que pariu. Agora eu vou arrasar. Fia da puta. Segura o pensamento. Geração espontânea. O Emílio sai... Desculpa. E sai correndo para o banheiro. Meu Deus. Foi uma quebra de expectativa maravilhosa. Assume lá, Ju. É isso aí. Você untukou. Vamos lá. Ai. Obrigado.